Boa noite povo de Deus, povo abençoado em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, santo, santo és tu Senhor, aleluia, irmãos e minhas irmãs, diga aleluia para aquele lá de cima, Senhor, eu quero te sentir, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero sentir o teu poder, aleluia, me renova esta noite Pai, me renova Pai, sei que não está sendo fácil Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece que são muito levante Pai, até mesmo da família, mas eu quero te sentir Pai, porque eu creio no teu poder Pai, me sustente meu Pai pela tua mão misericordiosa Pai, pela tua mão Pai poderosa Pai, Oh Pai, não saia de mim, fique, fique comigo Pai, faça morada em mim, pois o meu coração está aberto pedindo em entra Pai, faça morada, aleluia, glória a Deus, porque sem ti nada sou, aleluia, aleluia, porque sou completamente dependente do Senhor, eu dependo do Senhor pra tudo Pai, oh rei da glória, aleluia, estou aqui somente para te obedecer, aleluia, aleluia, me ensina Pai ser fiel, me ensina Pai ser fiel, mesmo nas lutas, na dificuldade, me ensina a ser fiel, aleluia, glória a Deus, o Senhor sabe que é muita luta Pai, mas me ensina a ser fiel, mas me ensina a ser fiel, louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus, porque é nas horas mais difíceis que Ele te ver, irmão, então fale com o Senhor, toque no íntimo do Senhor, aleluia, glória a Deus, coloque a mão no teu coração, mas coloque com fé, com fé, em nome do Senhor Jesus e creia, creia porque o Senhor Ele vai entrar, eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe, eu não sei como se encontra você, minha irmã, meu irmão, mas Ele sabe, mas Ele sabe, Ele vai tocar, Ele vai fazer morada em nome do Senhor Jesus, rei da glória, aleluia, santo, santo, és tu, Senhor, ah Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai, Pai toca, Pai, nos teus filhos, Pai, agora, Pai, onde tiver um coração, Pai, duro, Pai, dai-me coração novo, Pai, faça morada, Pai, em nome do Senhor Jesus, rei da glória, aleluia, aleluia, santo, santo és tu, Senhor, ah, rei da glória, aleluia, santo, santo és tu, Senhor, aleluia, aleluia, toma a direção da vida de cada um, aleluia, amém, glória a Deus, eu vou ler aqui apenas um versículo, da palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, e o capítulo 10, apenas algum versículo, que fala sobre o cego Bartimeu, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, um filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse, chame-me, glória a Deus, e chamaram o cego, a inimigo, e levanta-te, e ele está chamando, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé, e dirigiu a Jesus, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, aleluia, glória a Deus, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, irmão, a fé é quem cura, ele ali, falando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E a multidão repreendia, muitas vezes as pessoas querem nos parar, querem nos parar, irmão, para que nós não recebemos a benção, não recebemos a cura, mas não desista, continue gritando, chama a atenção do Senhor, que o Senhor vai te ouvir, e ele vai te abençoar, creias e tenha fé, louvado e engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus, diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Olha o que eu estou passando, olha a minha dificuldade, mas eu creio no Senhor, eu creio no seu poder, e eu vou receber a benção, irmão, não importa o que você esteja passando, somente creia e peça o Senhor, o Senhor sabia o que ele queria, mas o Senhor perguntou o que ele queria, muitas vezes o Senhor sabe o que você está precisando, e ele sabe, ele conhece tudo, mas ele quer que você fale, que você chame a atenção dele, que você diz o que você está precisando, o que você quer, que ele vai fazer a obra, e ele vai fazer o milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, então não importa o que você esteja passando, continue e tenha fé, chame a atenção do Jesus, chama a atenção do teu pai, peça com fé, não importa, que ele vai te dar, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, sei que tem muitas pessoas passando por luta, dificuldade, não consegue mais orar, não consegue mais ter um particular com o Senhor, porque a fé examinou, parou, a fé parou, mas o Senhor manda te dizer, anima-te, eu estou contigo, não deixa que as pessoas te parem não, com palavras que botem você para baixo, dizendo que não tem mais jeito, que o seu problema não tem mais jeito, para o Senhor tudo tem jeito, o nosso Deus é um Deus das causas impossíveis, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, e não pare, em nome do Senhor Jesus, amém, fica na paz do Senhor Jesus, um cheiro no coração de cada um, amém, glória a Deus, santo, santa és tu, Senhor, e obrigada meu pai por me escolher, não falo bonito, mas o Senhor me escolheu, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá sabedoria e conhecimento, é Ele quem dá, e eu quero a sabedoria divina, quero o conhecimento divino, aleluia, glória a Deus,